Boa tarde, estamos de volta e hoje eu quero trazer novidade, já falar da novidade pra vocês. Desde quando começou o Vale Urgente, nós estamos aqui, vem aqui pra mim, Djalma, com esse cenário. Então, olhe bem porque esse é o último programa com esse cenário. Esse cenário vai ser trocado a partir de segunda-feira, cara nova, cenário novo aqui, Djalma. Essa TV aqui, essa tela que você está acompanhando, que a gente te mostra e trabalha, que é um equipamento, uma ferramenta importantíssima pra gente, também vai embora. Então, esse cenário que ajudou muita gente, que nós recebemos aqui muitos entrevistados, conversamos, ajudamos a população, conversamos com os empresários, autoridades que estiveram aqui, o cenário vai embora. Porque, cara nova, uma nova roupagem no Vale Urgente a partir de segunda-feira. Dia 21. Com essa equipe que trabalha nos bastidores, o Eduardo e toda a equipe, o TP, a Malu, que faz a produção, e os câmeras aqui, nós estamos, eu e juntamente com eles, ansiosos pra estrear o novo cenário na segunda-feira. E com mais um detalhe. Lembra do Blá, Estância Nativa, que a gente tinha aqui? Acabou a temporada deles, não é verdade? Mas eles estão de volta também a partir de segunda-feira, Eduardo. Me confirma isso, a partir de segunda-feira, o Blá, Estância Nativa, vai estar aqui, numa nova tela, uma nova tecnologia, com imagem digital em HD pra você, pra levar o melhor pra você que acompanha o nosso programa. Tá certo? Muito obrigado, viu, por ter acompanhado o nosso programa. Eu havia falado aqui que eu estrearia também na Estério Vale, segunda-feira. Teve uma mudança, nós vamos adiar a estreia. Então, segunda-feira, não estarei na Estério Vale, porque adiamos a estreia pra fazer algo melhor pra você que acompanha o rádio também aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vem pra dois. Um caminhão carregado com cestas básicas tombou no trecho de Serra de Marizia, na tarde de ontem. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo seguia de Bertioga para São Sebastião. Na descida, o veículo perdeu o freio e bateu contra uma mureta de concreto e acabou tombando. O motorista e dois funcionários tiveram ferimentos leves, foram atendidos, né, levados para o pronto-socorro e foram liberados. Já a carga foi saqueada pela população que passava pelo local. Vem pra um aqui. Tem imagem do caminhão aí? Tem imagem, Eduardo, do caminhão? Tá, já colocou, né? Então tá bom. Eu tava olhando pra um outro. Ah, tá. Eu queria ver essas imagens. Tá, isso aí é a população saqueando a carga, né? Vem pra dois aqui. Caminhão saqueando a carga. Aliás, a população saqueando a carga e o caminhão que tombou aqui, dá pra ver o caminhão bem claro, né? Pronto, era isso que eu queria ver. Eu gosto de ver o que eu tô mostrando também pras pessoas. Obrigado, Eduardo. Vem pra um. Após perseguição, a polícia, a força tática, né? Da polícia militar, eles, os policiais prenderam na quarta-feira à noite, dois homens por porte ilegal de armas. Isso aconteceu no bairro Parque Meia Lua, na cidade de Jacareí. Com eles, os policiais apreenderam munições, além de duas pistolas, um revólver, uma submetralhadora, vocês acompanham aí, que estavam escondidos dentro de uma bolsa. Os dois suspeitos já tinham passagens criminais e foram encaminhados ao centro de detenção provisória de São José dos Campos. A gente só tem que, perdão, dar os parabéns à polícia militar e a todos da força tática que fizeram mais esse brilhante trabalho. Lembra do surto de Sarna? Vem pra cá. A juíza da vara de execuções, tem sonora aí da polícia? Então a gente fala já já do surto de Sarna. Põe a sonora aí do policial falando dessa ocorrência importante da Força Tática Regional. A operação com as equipes de Força Tática pelo bairro Meia Lua, quando suspeitamos da atitude de dois indivíduos, um em cada veículo, dois veículos Gol, esses dois que estão aqui na porta, e ao abordá-los com um indivíduo, nós localizamos uma pistola, calibre 7,65, marca Taurus, e com o segundo indivíduo no outro veículo, localizamos uma metralhadora Uzi, com dois carregadores com capacidade para 50 munições, mais uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38, todos municiados. São pessoas que já vieram do mundo do crime, já tiveram problemas aí com a justiça por outras situações, há pouco tempo estão na rua novamente, já foram presos de novo pela polícia. Assim que viram as equipes chegando, não tentaram nenhum tipo de reação, não tiveram tempo para isso. A gente conduziu agora até o plantão, a princípio todos estão presos por porte legal de arma, algumas armas de calibre permitido e outras de calibre restrito, vão ser enquadrados aí na nova lei de armas. Obrigado aí, a informação trazida pelo policial da Força Tática, vem pra cá. A juíza, agora sim, essa informação importante, a juíza da vara de execuções criminais, Sueli Zeray, que interditou o centro de detenção provisória de Taubaté após uma infestação de Sardam. As informações são trazidas por Mônica Arruda, jornalista do nosso grupo. O que é o cinema mudo? Não? Hein? Tá vendo? Vocês querem que eu elogie. Até agora, falou, esqueceu de elogiar, porque agora sou eu que estou cortando. Vocês querem que eu elogie o Bubinha Júnior? Né? Não tem jeito aí, ó. Acabei de falar o negócio. O cinema mudo coloca o filme e não tem voz. Isso aí é na época de Charlie Chaplin. Tá vendo? Não peça elogio. Deixa que a gente elogia. Porque se pedir, dá essa zica aí, né? Solta a matéria agora. Corta. Ou faz bem feito ou não faz. Fazer lambança é isso aí que dá. Tem que assistir antes. Quem quer dar produção aí, hein? Tem que assistir antes essas coisas que vai pro ar. Pra não ficar essa lambança. E eu como não tenho papas na língua, eu falo aqui mesmo, né? Porque fica feio pro telespectador. Que ridículo isso, né? Passa essa matéria aí. Bom, a gente tem que ser sincero. Já que a gente defende aqui a população e gosta das coisas corretas, quem trabalha comigo tem que estar trabalhando correto também. Porque senão chama atenção aqui mesmo. É assim que funciona. Uma hora e vinte e quatro minutos agora. Uma e vinte e quatro. Chamo o intervalo. Eu vou tomar uma água. A gente já volta. É rapidinho. E aí Obrigado.